Fala rapaziada, sejam todos muito bem vindos a mais um vídeo, estamos aqui hoje no Minecraft Pokédition, beleza? Para dar continuidade aí a nossa série de Minecraft sobrevivência, mano, exatamente. Então, já vai deixando aquele likezão, beleza? Compartilha aí com seus amigos, se inscreva no canal e vamos que vamos, rapaziada. Nós acabamos de terminar aqui a base, né? Como é que vai ser nosso celeiro? E agora, nós vai estar fazendo o telhado. Só que é o seguinte, mano, eu queria ligar eles aqui. Eu acho que ia ficar mais legal, puxar tipo umas vigas aqui. Então, deixa eu pegar algumas madeiras rapidinho. Só um pouquinho, acho que já vai dar para ele estar fazendo esse serviço aí, beleza? Não sei se essa quantidade de pedra vai dar para mim fazer, mas eu vou tentar, tá ligado? Porque é assim, né? Não sei se vai ser... Eu acho que vai dar, mas vamos lá, vai. Deixa eu só pegar aqui um pouco de... Pegar aqui um pouco de madeira, né? Vamos que vamos. Rapaziada, falta aí dois inscritos, mano. Três inscritos, na verdade, para nós batermos nessa metinha de 500. Vamos que vamos, beleza? Faça a sua parte aí, mano. Se você ainda não fez, é simples. É só você se inscrever, deixar o like, beleza? E compartilhar aí com seu amigo, mano. Fala para ele se inscrever aí, beleza? Para dar aquela forcinha para nós e aquela moralzona, mano. E é claro, rapaziada, se você tem alguma dica aí de construção ou o que vocês querem ver aqui, já sabe, né, mano? Só comentar aí embaixo que eu vou estar vendo, vou estar respondendo todo mundo, beleza? Acho que já vai dar, só para me puxar... Só para me puxar as vigas lá, acho que vai dar, galera, rapaziada. Vou pegar só mais essa daqui. Acho que vai ser o suficiente. Lembrando, rapaziada, as construções aqui não é inspirada em nenhum canal, beleza? É... Tudo feito na hora aqui, mano. Só... Só vamos. Vamos aqui, vamos, beleza? E espero que eu consiga fazer tudo isso hoje, rapaziada. Para não ficar um vídeo muito grande, beleza? Se não fica muito enjoativo, mano. Vamos estar puxando aqui, ó. Eu acho que vai ser o suficiente, mano. Ah, eu acho que não, rapaziada. Mas vamos lá, vai. Vou puxar agora aqui, ó. E vamos aqui, vamos. Eu acho que não, mas se você... Opa, Camai, eu acho que tem alguma coisa errada ali, ó. Aqui tá mais alta. Ali que tá mais baixa. E agora, hein? Será que eu fiz uma mais ou uma menos ali? Ah, aqui eu fiz uma menos, rapaziada, ó. Não, aí, 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 aí brincou, hein? Aqui, ó. Aqui, ó. Opa! Fiz uma menos aqui, rapaziada. Vamos lá. Acho que foi outro, outro acho que é ali. Ah, tá. Agora aqui, ali também, ó. Fiz uma menos ali, ó. Será que dá? Nossa, dá sim. Dá e muito ainda. Vou ter que quebrar ali também, mano, porque... Eu fiz um a menos, mano. Nesse aqui, né? É. Já tá escurecendo aí, né? Mas já vai, claro, que já vai estar dormindo. Porque eu não quero enfeitar nenhum mob. Néu, um bobdy. Vamos vir aqui já? Acho que ainda não dá pra dormir ainda não, hein? Olha, aqui vai ser a entrada. Então, acho que minha casa... Tá fazendo pra lá, não sei. Tem que ver ainda aí. Já tá de noite já, velho. Não pode dormir, não. Agora sim. Quero morrer não, mano. Quero morrer não. Eu morrer várias vezes aqui já. Agora é o seguinte, rapaziada. Vamos pra parte do telhado, mano. Vou puxar aqui direito. Ah, eu queria puxar um aqui no meio, rapaz. Ah, não. Não fiz isso, não. Eu queria puxar um aqui no meio. Pra ficar bem da hora, tá ligado? Rapaziada, deixa aí nos comentários, mano, se vocês preferem essas vigas aqui, ó. Essas aqui, assim, ó. Do jeito que tá. Ou com essa madeira assim, ó. Né? Se tira a casca da madeira, fica assim. Deixa aí nos comentários como que vai ficar mais legal, mano. Aí eu vou tá fazendo, beleza? Vou puxar um aqui no meio, ó. Pra ficar o seguinte, mano. Eu vou ter que fazer o seguinte. Eu vou ter que quebrar aqui. Mano, agora eu vou ter que deixar aqui, né? E vim pra cá, assim, velho. Ali vai ser um detalhinho especial que a gente vai tá colocando lá. E aqui é a mesma coisa, mano. Não acredito que eu vou ter que pegar mais madeira, rapaziada. Porque eu acho que não vai ter que fechar tudo, rapaziada. Então vai ter que catar bastante madeira. Eu vou lá, rapaziada, pegar as madeiras. E assim que eu pegar eu já volto, beleza? Rapaziada. Eu vou ter que pegar mais madeira aqui, viu? Deixa eu tirar essa daqui. Eu acho que nem precisa, mano. Acabei fazendo dois machados ainda lá, sem querer. É pra ser só um. Acabou sendo dois. Vamos ver se vai dar, mano. Essas madeiras que eu peguei aqui, beleza? Aqui. Aí, mano. Agora eu tenho que vir fechando tudo aqui, ó. Só com essa madeira aqui ainda não vai dar, mano. Isso aqui tá mais pra uma casa do que pra um... Mas é isso aí, mano. Mas vai ficar da hora, rapaziada. Vocês vão ver se vai ficar bem legal, beleza? Vai ficar bacanudo, mano. Tá vendo? A gente fecha. Aí aqui, ó. Vai pôr tudo... Vai pôr tudo cerca, mano. Aqui, ó. Nessa primeira partinha aqui vai pôr tudo cerca. Vai ficar bem top mesmo, mano. Só que eu acho que essa madeira aqui não vai dar. Vou ter que pegar mais madeira ainda, mano. Tem um nove. É, rapaziada. Eu vou ter que ir lá pegar mais madeira mesmo. Porque essa aqui não deu, infelizmente. Olha lá. Mas é pouca coisa, mano, também, beleza? Já volto aí com vocês. Rapaziada, voltei aí, mano. Rapaz, quase que eu morri aqui agora. Bastante móvel. Acabei até me perdendo lá do... Onde eu fui pegar madeira, mano. Mas eu não consegui achar o caminho. Quando eu cheguei aqui na porta aqui pra... Pra dormir aqui na cama. Tava cheio de móvel. Preciso correr lá pra vila. Pra fazer... Caçar abrigo lá na vila, mano. Você tá doido? Finalizando aqui, ó. Fechando aqui tudo certinho. Peguei um pack de madeira, rapaziada. Que agora eu quero ver faltar, mano. Já fechamos aqui, ó. Fizemos um quadradão. Enorme, beleza? E agora é o seguinte, rapaziada. Vamos lá, rapaziada. Eu vou fazer pão. Porque... A única coisa que eu como aqui é pão. Deixa eu fazer pão aqui rapidinho, mano. Porque se não, não vai dar, rapaziada. Se não, não vai dar. Agora sim. Vem aqui o pão rapidinho. Já vamos vindo aqui na nossa craft table. Vai ter que precisar de bastante tudo aqui, rapaziada, ó. Vou colocar até essa terra atacar pra cá. Nossa, já foi tudo. Foi a 36, mano. Só deu pra fazer 36, rapaziada. Agora aqui é o seguinte, ó. Aqui não vai pegar. Eu vou fazer o seguinte, rapaziada. Vou tá fazendo aqui. Acho que vai ficar esquisito se eu fazer aqui, né. Se eu fazer lá, vai ficar muito grande. Acho que eu vou fazer o seguinte, ó. Acho que eu vou pegar aqui. Foi dois tipos. Vou fazer aqui assim, ó. Calma aí. Boa. Não sei se eu puxo dois. Se tá muito grande dois. Agora eu faço aqui, ó. Olha lá. Boa. Telhadinho básico e fácil do Minecraft, beleza? Beleza? Aqui é o seguinte, mas eu vou ter que subir lá pra cima. Beleza? Só sei disso. Deixa eu subir lá rapidinho. Vai ficar com madeira mesmo, mano. Não vai ter jeito. E agora aqui, ó. O que não vai ter que fazer? Nós vai ter que ligar todas essas pontas aqui, rapaziada. Vai ter que ligar aqui. Ligar lá. E ligar lá, beleza? Pro vídeo não ficar muito longo, rapaziada. Eu vou dar uma pausa. E assim que eu fazer em tudo, eu volto aí com vocês. Beleza? Rapaziada, voltei, mano. Eu vou fazer o contorno aqui, ó. De pedregulho, beleza? Com esse bloquinho que eu tô aqui na mão mesmo. E vou preencher, mano. Tudo de madeira. Beleza? Colocar certinho de madeira. E é isso aí. Rapaziada, eu vou tá encerrando o vídeo por aqui. Eu tomo com 12 minutos de vídeo, mano. Beleza? E no próximo vídeo, nós vai terminar de uma vez por toda esse celeiro, beleza? Hoje nós deu um avanço muito grande nele, mano. Beleza? Então, no próximo vídeo, né? Vai tá terminando ele, beleza? Então, rapaziada. Já deixa o like. Compartilha. Se inscreve. Rumo aos 500, beleza? Até o próximo vídeo. Um abraço. Valeu. E foi. Oi.